Olá pessoal, estou aqui para mostrar hoje para vocês a coleção Nossas Queridas Picapes. É uma edição da editora Egon Moss e ela tem composta por 4 edições. A número 1 que é a Kombi, a segunda que é a Chiflé Brasil 13100. A terceira que é a Ford F100 e a 4 que é a Ford F325. Essa é a única que eu não encontrei até o momento. Vou passar as 3 caminhas que eu tenho. Primeira edição é a Kombi, rica em detalhes, uma miniatura muito bonita, muito bem detalhada. Bem bacana mesmo. A segunda edição, eu acho que a Ford F100 é 3 e 100. Muito linda também. E eu não entendi também até o porquê dessa coleção não ter uma continuidade. Eu não sei se eles vão relançar ela mais para frente, se alguma coisa não deu certo. Essa é a F100. Muito linda esse carro. E até hoje a gente vê esse carro rodando muito ainda na rua. Então, a coleção é composta dessas 4 miniaturas, essa é a coleção. Só me falta essa é a F705. Não estou conseguindo encontrar. Passando rapidamente, mostrando os detalhes. E parou na 4ª edição. Vamos aguardar se será relançado. Ou se terá outros modelos. Essa é a minha coleção. Assim que eu tiver a F705. Vou fazer um novo vídeo para mostrar a coleção completa até aqui. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado. Até a próxima.